Tomadas as votações do pacote de medidas do governo do Estado, tá? Os deputados aprovaram a terceirização das penitenciárias. Vamos ver. Em ritmo acelerado de fim de ano, os deputados analisaram 16 projetos na sessão desta quarta-feira. Dentre as propostas aprovadas, está o projeto que autoriza a terceirização dos serviços prestados no sistema penitenciário, mantendo com o Estado a segurança dos presídios. Os deputados também aprovaram novos parâmetros para o reajuste do piso salarial do Paraná. Mas o novo valor só será definido no próximo ano. Como o governo federal também determina a correção do salário mínimo, da mesma forma que nós temos que se submeter à aprovação da Assembleia. É claro que ele tem um impacto. Toda vez que você melhora o salário dos servidores, isso também tem reflexo na economia do Estado. É dinheiro que entra, que sobra para o consumo. Voltaram para a Comissão de Constituição e Justiça, após receberem emendas no plenário, duas propostas. A que regulamenta a venda do canabidiol medicinal no Estado e o projeto que altera a gestão dos hospitais universitários. A do canabidiol medicinal é ótima. Propõe remédio para a população, tratamento que melhora a condição de vida, pela vida, pela justiça. Agora, os projetos que tratam de privatização dos três hospitais de Telemacoborba, de Ivaiporã, de Guarapuava, um absurdo em termos de entendimento de política pública de saúde. E a questão que abre espaço para a parceria pública, privada ou privatização dos HUs é inconcebível. A expectativa é que os projetos sejam aprovados no plenário até a próxima terça-feira. É, na verdade, não é bem uma privatização. É a possibilidade, por exemplo, dos HUs, de haver uma ação da Secretaria de Saúde, não só a que cuida das faculdades, até para trazer mais verba. Então, tudo não é bem assim. A gente precisa ler na letra miúda. Com relação à privatização, também não é bem privatização. É a possibilidade de uma parceria, como acontece em muitas UPAs por aí, já Brasil afora. Então, as coisas têm que ser lidas como elas têm que ser lidas, do jeito certo. Do jeito mais correto. Com relação aos penitenciários, isso já foi tentado aqui no Paraná uma vez e não deu certo. Vamos ver se agora vai. Fora do Brasil, tirando raríssimas exceções, você coloca na mão da iniciativa privada, sim, o sistema penitenciário.